Todo santo dia eu recebo dezenas, quiçá centenas de mensagens de jovens que falam pra mim Tenente, eu quero me tornar um militar das Forças Armadas, eu quero ser um sargento de carreira, eu quero ser um oficial de carreira, e até aí tá tudo bem, todo mundo quer o que ele quiser, não é verdade? Se você quiser ser qualquer coisa, você pode, você tem a liberdade. Agora, o que separa, meus amigos, os homens das crianças, as mulheres das crianças, não é o querer, você pode querer qualquer coisa, o que separa as crianças dos adultos é o que você faz pra alcançar esses seus objetivos. Já falei várias vezes, né? Sonho sem sacrifício é ilusão. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas que são simples sonhadoras e as pessoas que são realizadoras. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você algumas coisas que você pode fazer pra se diferenciar. Pra você que principalmente é um jovem aí, né, tá com 16, 17, 18 anos de idade, faz parte dessa geração que muita gente fala que é a geração de fraco, de preguiçoso, de ansioso, de depressivo. Cara, se você faz parte dessa geração que tanta gente fala mal, presta muita atenção nesse vídeo porque eu vou te dar dicas muito valiosas. E é lógico, se você tá aqui, você destruiu o like, né, ajuda o nosso canal a crescer, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E eu também te peço que você compartilhe esse vídeo aqui com jovens, com pessoas que querem seguir carreira militar, que não querem seguir carreira militar, pessoas que você sabe que estão passando por problemas aí, adolescentes. Cara, de verdade, eu me preocupo muito com os jovens. E eu me preocupo porque há não muito tempo atrás, quando eu tinha a sua idade, por muito pouco na minha vida eu não dei errado. Eu não atingi um ponto da minha vida ali onde eu cometi um erro e eu não tinha mais como voltar. Por muita sorte e por muita graça de Deus na minha vida, bênção de Deus na minha vida, é que eu consegui dar certo na vida, porque eu tinha tudo pra dar errado. Então, filho de mãe solteira, minha mãe com vários problemas de saúde também financeiros dentro de casa, lá do interior do Nordeste, sem nenhuma referência. Cara, eu tinha tudo pra dar errado. E, de repente, você aí, que é jovem, tá em um momento da sua vida onde você tem que tomar importantes decisões. Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na sua vida. Por exemplo, vamos supor que você esteja aí com seus amiguinhos no colégio e um desses amigos ofereça pra você um baseado, pra você fumar um baseado, né? E ele fala, ah, isso aqui, ó, é um baseado, pô, isso aqui é legal, vai te dar um... você vai ficar leve, você vai ficar felizão. Aí você vai lá e toma a idiota decisão de fumar aquele baseado. É uma coisa pequenininha, na verdade, é uma coisa tão simples. Só que aquilo pode mudar o curso completamente da sua vida. Pode ser que naquele baseado tenha algum tipo de outra droga. Pode ser que tenha crack, por exemplo, porque o traficante que é muito mais versado em maldades do que você, pode ser que ele tenha colocado, junto com a maconha, esse crack pra viciar mais facilmente aquela pessoa que tá fumando. E aí você fuma aquela... e o que é que vai acontecer? Você vai se viciar com 16, 17, 18 anos de idade. Então, uma coisa simples que você faz na sua vida pode mudar completamente o curso da sua vida. Isso pro mal, mas isso pro bem também. Se você começar, desde já, a tomar pequenas atitudes no seu dia a dia, com certeza você vai cada vez mais se colocar em um bom caminho. E é sobre isso que eu quero falar aqui com você. E a primeira coisa que você tem que ter, e que, cara, isso já vai te diferenciar de 98% dos jovens da sua idade, é uma direção na sua vida. É um plano, é uma visão do que você quer. Você sabe o que você quer? Ah, eu quero ser um militar, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um nômade, eu quero ser um empresário. Cara, você sabe. Você tem essa visão do que você quer na sua vida? Se você não sabe, não tem problema, tá tudo bem. Agora, é importante que você pense sobre o que você não quer. O que você não quer daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos? Por exemplo, quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu não sabia muito bem o que é que eu queria seguir na minha vida. Porém, eu sabia que eu queria sair daquela condição, daquelas dificuldades da minha família, eu queria ter condição financeira de ajudar a minha família, de ajudar a minha mãe, eu queria ter uma carreira que me desse orgulho, que eu pudesse ter experiências diferentes. Então, eu sabia algumas coisas que eu não queria, não queria continuar naquela vida, e a partir daí, eu comecei a procurar por possibilidades. Se você leu meu livro, você sabe que eu fui pra faculdade, né? E aí, lá na faculdade, eu descobri a carreira militar, e aí eu abandonei a minha faculdade e fui começar a estudar. Eu conto isso no meu livro Onde Tudo Começou. E se você não sabe ainda o que você quer na sua vida, é importante que você pense o que é que você não quer. Isso já é um grande caminho andado, já é meio caminho andado pra você encontrar o que você quer na sua vida. A segunda coisa que você tem que fazer, meu amigo, a partir do momento que você define um caminho pra você, é procurar saber o que é que você tem que fazer pra alcançar isso. Porque a maioria dos jovens fica só no sonho. Ah, eu quero ser militar. Beleza, esse é o objetivo final, o que ele quer. Tá, mas e aí? O que é que você vai fazer pra alcançar esse sonho? Uma coisa que você pode fazer, independente do seu objetivo aí, tá? É procurar referências. Suponhamos que você quer ser um policial rodoviário federal. Tá, beleza. Procure referências. Comece a seguir pessoas que já trilharam esse caminho. E aí você vai pegando bisuso. Ah, esse cara aqui, ó, ele fez o concurso da ESA primeiro, e depois ele fez o concurso da PRF. Ah, esse outro cara aqui, ó, ele fez um curso tecnólogo, que é baratinho. E a partir do momento que você olha, que você vê essas referências, você vai começar a criar um próprio plano pra sua vida. Você entendeu? Cara, presta muita atenção nisso que eu tô te dizendo, cara. Encontre um objetivo na sua vida, o que é que você quer ser. Veja as coisas que você não quer continuar, que você não quer ter na sua vida daqui a 10, 15, 20 anos, e procure referências pra te ajudarem a seguir esse caminho. A internet tá cheia de boas referências, tá? Não fica perdendo seu tempo. Isso já é uma coisa também muito importante que eu tenho pra te dizer. Não fica perdendo teu tempo com coisa porcaria, com coisa ruim na internet, não. Não perde seu tempo. Aproveita a internet de uma forma boa. Porque, com certeza, a internet, isso aqui pode te ajudar pra caramba. Assim como você tá sendo ajudado nesse momento aqui com esse conteúdo gratuito pra você aí que pode mudar a tua vida. E a terceira coisa, meu amigo, que eu quero te dizer, pra que você possa se diferenciar, pra que você seja um jovem diferenciado, é que você precisa ler. Leitura, meus amigos, é muito importante. Inclusive, o meu livro, Onde Tudo Começou, eu sempre ofereço ele lá no nosso Instagram por um real, pra que você leia ele. O primeiro livro, né? Eu tenho um orgulho imenso, né? Vários jovens falam pra mim que o primeiro livro que eles leram na vida foi o meu livro, Onde Tudo Começou. E olha que legal, procure incluir esse hábito da leitura na sua rotina, todo dia. Agora, não queira fazer como tem muitos vídeos aí, né? Leia um livro por dia. Leia 300 livros por ano. Cara, não faz isso, não faz isso. Porque sabe o que é que você faz? Faz que nem eu, ó. Eu pego um livro aqui, ó. Um livro como esse aqui, ó. Que é o livro que eu tô lendo agora. Eu leio 3, 4 páginas por dia, né? À noite, às vezes no intervalo do almoço, né? Então, no máximo, no máximo mesmo, eu leio 10 páginas no dia. E aí, eu sou um ser humano normal. Eu sou normal, não sei você, tá? Eu sou um ser humano normal, então procure fazer isso. E outra coisa, que tipo de livro você vai ler? Cara, procure livros de assuntos que você gosta. Alguns assuntos que são, que eu indico que você se desenvolva, né? Tem livros de desenvolvimento pessoal, que falam sobre foco, procrastinação. Livros que falam sobre educação financeira, como por exemplo, Pai Rico, Pai Pobre, né? Livros que falam sobre a psicologia. Livros que falam sobre assuntos que você gosta, assuntos que são importantes. Livros de ficção também, tá? Que contam histórias, tá? Tem, por exemplo, um autor muito bom que eu gosto, que é o Frederic Forst, né? Já li vários livros dele, tem vários livros dele aqui também. Então, procure ler livros de assuntos que você gosta. Adquira esse hábito, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E um bisu final que eu quero te dar aqui, tá? Pratique atividade física. Atividade física, né? Você treinar, principalmente se for um esporte coletivo, tá? Vai te trazer muitos benefícios, não somente pra sua saúde, mas pra tua mente. Pra que você aprenda a trabalhar em grupo, aprenda a liderar pessoas. Se você quer ser um militar, isso também vai ser muito importante pra você, tá bom? Então faça isso. Pequenas coisas. Torne-se uma pessoa mais educada, tá? Fale obrigado. Fale bom dia. Fale por favor. Agradeça quando o caixa lá do supermercado colocar suas compras na sacolinha. Tá? Faça tudo isso. Uma coisinha depois da outra. Um tijolinho todo dia. E aí, aos poucos, você vai se colocar em um bom caminho, tá? Tome pequenas boas decisões na sua vida. Tome pequenas boas decisões na sua vida. Como, por exemplo, falar de novo a leitura. Colocar a leitura. Cara, quantos jovens hoje, eles não conseguem falar sobre nada, né? A gente recebe, por exemplo, de 10 mensagens que a gente recebe de jovens da sua idade, nove mensagens têm erros de português, erros grosseiros. Fácil com dois S, né? Exército com S. Então, pelo amor de Deus, isso não é algo que eu tô dizendo pra desmerecer, não é uma piada. Isso que eu tô dizendo é pra te chamar a tua atenção, tá? Pra que você entenda que é muito fácil, hoje em dia, se diferenciar. Porque, infelizmente, a maioria dos jovens não querem nada com a paçoca. Eles não querem nada com a vida. Então, tome essas pequenas atitudes. Escolha boas referências. Inclusive, se você quer ser militar, se você quer me acompanhar lá no Instagram, no Instagram do Elite View, Elite Underline View, lá a gente traz muito conteúdo pra você também, tá? Escolha boas referências na sua vida e comece a modelar essas pessoas. Ó, o que esse cara faz? Mas modele o que é bom. Porque tem muita gente que modela o que é ruim, né? O cara segue lá o fulaninho, aí o fulaninho pintou o cabelo de rosa, vou pintar também. Cara, siga o que é bom. Siga o que traz progresso pra sua vida. Se você quiser pintar seu cabelo de rosa, pinte. Mas, porra, procure também fazer coisas importantes, tá? Coisas que vão agregar na sua vida e que não são simplesmente modinhas, tá bom? Faça isso. Eu te garanto que se você, todo dia, evoluir um pouquinho na sua vida, um pouquinho, né? Vai ter dia que você vai evoluir um pouco mais, vai ter dia que você vai evoluir um pouco menos, vai ter dia que você vai regredir um pouco, mas no outro dia você vai evoluir. Se você fizer isso, no longo prazo, não tem como você não dar certo na vida. Pode ter certeza no que eu tô te falando, tá bom? E aí, lógico, né? Se você decidir estudar pra um concurso militar, se você decidir estudar pra um concurso público, inclusive, se você quiser entrar no nosso grupo, tá? O link aqui na descrição pra você saber mais sobre concursos, tá? Então tá aqui abaixo. É importante que você entenda como seguir esse caminho. Como que você se prepara? Como que funciona um concurso público? Como que funciona um concurso militar? Quais são as etapas? Como que eu devo me preparar? Então, tudo isso, o Elite Liu te ajuda também, beleza? Então, leve em consideração tudo isso que eu te falei aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante. Talvez você precise assistir ele mais de uma vez, né? Um vídeo muito, muito, muito importante pra você. E eu espero também que você compartilhe ele com outras pessoas pra gente transmitir essa mensagem pra mais pessoas, ok? Então, muito obrigado pela tua presença aqui nesse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.